O presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Francisco Soares, esteve na PUC Campinas na última segunda-feira. O professor participou da aula inaugural do curso de doutorado em Educação, recém-aprovado na PUC. O presidente falou sobre a educação básica e os desafios em frear a evasão escolar ao longo dos ensinos fundamental e médio. Além dele, participaram da cerimônia a reitora da PUC Campinas, Ângela de Mendonça, em Geobreste, para reitores e professores da Faculdade de Educação. No canal da TV PUC você confere uma entrevista exclusiva com o presidente do INEP.